A gente acredita que a humanidade vai ter uma revolução maior do que o renascimento, porra. O Bitcoin é 100 vezes mais segurança sem violência do que a legalidade estatal, porra. O Bitcoin é 100 vezes mais segurança sem violência do que o renascimento, porra. Melhorou? Agora sim, porra. É porque eu tava com a outra câmera, tô tirando sapato aqui, chegando da rua. Aqui, porque é 3 oitão. Tá na... Cadê? Rapaz, eu tenho quase 18 anos recolhendo de fundo. Rapaz, eu já peguei... Fala aí. Eu já peguei dezenas de caras com pistola na mão que não atirou. O revólver eu nunca peguei, viu, velho? Só não atirou quando acabou a munição, né? Revólver não falha, né? Pois é, diz que... Pessoal, fazendo analogia ao sexo, diz que o revólver é homem e a pistola é mulher, não é isso? Dura mais o fogo da pistola, mas ele depende de uma série de fatores e qualquer coisinha no meio do caminho encerra tudo. O revólver não, é só passar o dedo mesmo que já começa do início a sair fogo, né? Já foi, né? Já era. Inclusive, eu tava vendo que você fez um podcast, eu já maratonei todos os podcasts possíveis seus, e eu vi que um foi só falando de polícia, né? O pessoal lá da polícia, até da Bahia também, né? Falando lá... Rapaz, ali, aqueles caras ali são cortadores, né? É. Aqueles ali, capimão, você vê que pela pegada da galera ali é tudo cortador, né? Tudo cortador de grama, né? Hein? Ali os caras ali, ali a galera é miserável, né? Aqueles ali são bravos, pô. Eu gostei, eu vi... Eu fui até falar um pouco de concurso, né? Eu não vejo você falando muito sobre concurso. A única coisa que eu vi você falando sobre concurso foi que questionaram como é que foi o processo que você pode estudar, e você falou, ah, não estudei, fui lá, fiz a prova. Aí você falou que... A prova de perito criminal federal são áreas especializadas, mas a prova estadual de perito criminal é uma prova que cria diferença de cromatografia química e cargososa, cálculo, contabilidade, informática de, tipo assim, linhas de programação e, ao mesmo tempo, vários ramos avançados do direito, né? É química avançada, física avançada, cálculo avançado. Tem como o cara estudar especificamente para um concurso que cai 20 áreas de universitárias avançadas, ou o cara tem um conhecimento de base ou não tem, não é isso? Então, tipo, esse daí não tem nem como o cara pegar aquele cursinho durante dois anos, tem que ter uma base... Rapaz, dá, mas é muito difícil. Se o cara não tiver uma base física de matemática, velho, tem que ter errado, né? Não vai, velho. Não vai. Então, primeiramente, Renato, se apresenta aí para a rapaziada aí que ainda não te conhece, que eu vou ser sério, tem muita gente que não te conhece e, assim, eu acredito que cada vez mais que os cortes estão viralizando aí, o pessoal está gostando e o pessoal está comprando mesmo, realmente, você está abrindo os olhos aí de uma rapaziada firme, cara. Então, se apresenta bem rápido aí, dá um monte de paciência. É, senhor Saldanha, você que é o cara que broca em alta aí, tem uma visibilidade 50 vezes maior que a minha, uma pegada. Inclusive, rapaz, se a gente fosse fazer um episódio mesmo no longo, tem vários vídeos que eu já assisti seus, que algumas coisas que eu não concordo precisamente, que a gente podia discutir, mas eu vou me apresentar. Boa! Meu nome é Renato, eu sou autor de um livro chamado Bitcoin Red Pill, que tem de graça na internet, tem de graça editado na Liberdade no YouTube, só compra quem quer, tem inclusive pirateado aí de 30 reais no Mercado Livre. E mesmo assim, algumas dezenas de milhares de pessoas ainda fizeram questão de comprar, né? Eu também tenho um livro, um curso na internet, que é o Treinamento Bitcoin Red Pill, que tem em vários lugares, inclusive lá na Refúgio Bitcoin, que os caras estão dizendo aí que vão vender pela metade do preço aí na Black Friday. Se fosse você, eu não comprava hoje, eu ia lá e exigia meu esquema lá de... Inclusive, se você quiser vender na Black Friday aí, pegar um refírio ou filiação e tal, pra meter bronca aí, que você é um cara foda, senhor Saldanha. Você tem perfil, né? Porque a maioria dos casos de perda patrimonial com o negócio de mulher, de filho afetivo e tal, você se torna imune com o Bitcoin. Em todas as guerras da história da humanidade, todas as guerras da história da humanidade, a criptografia foi uma arma, né? O Cão Assultra, milhares de anos atrás, até pra putaria você tinha que saber a criptografia. E o Bitcoin é a criptografia pra ninguém tomar seu dinheiro, nenhum juiz, nenhum controle de capital, ninguém inventar que é seu filho, você não quiser dar, meu irmão, se você for bocadoura, você leva pro caixão, não é isso? Nós estamos em uma guerra de extermínio, desculpa me dar uma pergunta, mas nós estamos em uma guerra total de extermínio, em uma guerra financeira. Eles vão querer nos destruir, vão querer tirar todo o nosso dinheiro. E o Bitcoin é uma arma, mas se você ler o Bitcoin Redfield, eu fizer o treinamento, correr atrás das fontes, você vai ser capaz. Você pode não ser capaz de não ser preso, você pode ser capaz de não ser morto, mas você vai ser capaz de não ser roubado. Agora, pode meter bronca, me perdoe de interromper em sua porra de sua live, velho. Não, assim, é que assim, hoje eu queria falar muito sobre a questão de comportamento masculino, vejo que você lê, a realidade nu e crua, mas essa parte que você fala nas suas lives aí de você conseguir defender o que é seu, o que você conquistou, do Estado, e o Bitcoin você usa como uma ferramenta, eu acho fantástico as pessoas procurarem saber e entender um pouco melhor, né? Porque se você botar na ponta do lápis hoje, você não é dono de nada, de nada. A tua casa você tem que pagar IPTU, o carro tem que pagar IPVA, você não é dono de nada, você é um escravo do Estado, isso é uma coisa que você fala... Eu não sou dono de nada mesmo, não, é tudo sessão de direitos, eu não tenho nada, né? O ideal é não ser dono de nada. A única coisa que eu sou dono é Bitcoin, né? Isso são senhas na minha cabeça, que se alguém me matar, acabou, não vai pra ninguém, né? É, então é isso que você bate... Pode ir pra alguém, mas ninguém sabe quem é, nem que circunstância e que condições, né? Você consegue gravar na cabeça lá a tua chave e foda-se, tá boa a conversa. Então, isso é uma coisa interessante, eu sei que... Não sei se eu teria a oportunidade de fazer uma outra live e tudo mais, mas pra poder bater, principalmente pra galera que tá começando, né? Tem gente que não entende nada, tem gente que não entendeu ainda que nós estamos sendo... Que existe o Estado, ele é um inimigo, na minha opinião, você é sua, é um inimigo, o Estado, o governo é um inimigo. Ele quer você, ele quer um fascismo, a gente vive um ginofascismo. A maior parte dos recursos previdenciários são pagos por homem e são recebidos por mulher, não é isso? A maior parte dos benefícios sociais, bolsa-família, financiamento imobiliário, a porra toda é pago por homem e é recebido por mulher, não é isso? O Estado é a maior máquina de transferência de homens produtores para mulheres, que já existiu, isso já aconteceu várias vezes na história da humanidade e todas as vezes terminou em colapso societal. O domínio de valores femininos com a queda da fecundidade é um dos valores típicos da queda de todas as civilizações, de Roma, da Grécia, isso já aconteceu dezenas de vezes, né? Isso a gente tá vivendo de novo. Pra um outro ciclo, né? Inclusive, na descrição da Segunda Guerra do Penópolis, isso muito antes de Roma ser a dominação do Mediterrâneo, eles se diziam que as mulheres não tinham mais filhos porque elas não precisavam, porque o Estado já garantia todos os direitos e elas podiam dar quem quisesse e o marido não podia sequer reclamar, que é o que a gente vive hoje, não é isso? Você der um grito na mulher que ela tá dando pra três caras na sua cama na frente do seu filho, é agressão psicológica, não é isso? Você ainda vai preso. Você ainda vai preso, exatamente. O que eu entendo é que o sistema, assim, quando eu falo sistema, não falo só do Estado, falo de uma forma geral que eu não sei, eu não sei quem é que tá comandando isso, eu ainda acho que é o inimigo, né? O Satanás que tá comandando tudo isso. Eles querem destruir a masculinidade. Destruindo a masculinidade, destruindo os principais pilares que estavam na própria Bíblia. O homem tem que liderar, o homem, ele é o comando, ele é o líder. E se você falar isso abertamente, que, pô, num casamento, que é uma coisa básica da básica, que, na minha opinião, o homem tem que ser o líder, a mulher tem que auxiliar o homem. Só em você falar isso, você já tá achado. Tanto que eu tô fazendo a live de uma outra página, porque eu tô bloqueado na minha, porque não é aceitável falar o que é o básico do básico de um relacionamento, de um casamento. Você concorda comigo? Que existe esse esforço pra destruir a masculinidade. Inclusive, hoje, a maioria dos homens não tem mais comportamento de homem. Os caras não são homens, mas... Você diz que homem é criança e mulher... Como é que é? Homem virou mulher e mulher virou criança. Você fala uma... Você lembra que eu lhe mandei um... Você lembra que eu lhe mandei uma história de um médico explicando que o negócio de micropênis tinha aumentado em mais de 50 vezes em menos de 30 anos? Você falou... Eu vi lá por alto, por alto. É isso. Que tem uma tendência... Existe uma engenharia social. Existe uma engenharia social. A água que você bebe, ela é projetada pra te efeminar. Essas comidas industriais, essa superdose de carboidrato, plásticos, microplásticos, essa porcaria toda. Inclusive, mulheres, essa autoridade sobre o homem é proibido por Deus. Deus proíbe mulher exercer autoridade sobre o homem. Toda vez que você tem contato com a mulher, você se efemina. Quem já teve uma filha mulher entende que tem que começar a entender de coisas de mulheres e você não pode tratar uma filha mulher como você trata um filho homem. Só de ter um filho, você já se acorvada. Você já faz coisas que você não faria se não tivesse filho, né? Você não vai mais sair na mão e tal, assumir risco que você assumiria no passado. Só de você ter uma mulher que você já cura dentro antes de dormir, você já se torna mais emasculado. Não é isso? É, exatamente. É, isso é um fato. A questão é que isso não é bom nem ruim. Isso é da natureza das coisas, né? Quanto mais o cara tá em... Quanto mais você tá em uma zona de conforto, menos o motivo você tem pra querer progredir, né? E também por isso, os maiores soldados que já foram criados na história da humanidade são os estudantes, né? Como é o pessoal lá da Afeganistão, que eles chamam de estudantes. Talibã, não é isso? É, pessoal. O Talibã são os guris que foram pegos pra ser criados em instituições muçulmanas que nunca conheceram suas irmãs, nunca conheceram primas, nunca conheceram suas mães e a maioria deles nunca viu uma mulher antes de fazer 18 anos. É por isso que eles venceram os Estados Unidos, né? Assim, eles chegaram no nível, meu irmão, que pra eles, mulher é como se fosse um cavalo, é uma coisa pra se montar, não é isso? É, os homens não é como um objeto, no caso, né? É, como um objeto, é como um cavalo, exatamente. Mas eu não tô dizendo que isso é o certo. Isso não é saudável. Existe um certo equilíbrio. O problema é que o Talibã é um pouco além do equilíbrio da masculinidade e nós estamos muito além do equilíbrio no direito da mulher, no genofascismo, né? Eu concordo. Senhor Saldanha, eu acredito firmemente que o senhor serve a Deus. Acreditando ou não, o senhor serve a Deus porque o senhor serve a verdade, o senhor prega a verdade. Inclusive, Jesus é claro, ele diz que vocês serão perseguidos, presos e mortos por mim, por minha causa. E ele também diz que eu sou o caminho à verdade e à vida. Quem serve a verdade, serve a Deus. E quem serve a mentira, serve o diabo, né? É. As políticas oficiais de governo hoje são exatamente oposto ao que tem na Bíblia. O primeiro livro da Bíblia fala que o papel do homem é proteger e sustentar a mulher. Hoje, o homem não tem como sustentar e não tem como proteger. O protetor e o bancador da mulher é o governo o governo de golô dela, não é isso? É o Estado. E a obrigação da mulher, o anátema da mulher, a maldição pela queda do... A mulher teve... O homem era... Você vai ter que tirar o suor da terra, envelhecer. E a mulher era sangrar, parir. E que seu prazer, e seu desejo será por prazer do seu marido, vírgula, que a governará. Quantas reconhecem isso? Nenhuma. Aquela mulher do cacá lá, aquela vagabunda lá. Se ela fosse cristã, ela não reconheceria que o desejo dela serve ao marido que, vírgula, que a governará. O cacá é um adulto adulto, não é isso? Mas você não... Eles não são cristãos, porra. Não existe divórcio pra Jesus? Não existe divórcio pra Jesus? O quê? Como você não acha também, que a mulher nunca... Isso é uma coisa que eu falo direto, vou até falar mais aqui. A mulher nunca vai respeitar um cara que não tenha postura e posicionamento de homem. Você não acha que um bonzinho, que hoje estão ensinando os caras pra ser muito bonzinho, muito bonzinho, não sei o quê. Tem homem que... Até homem, quando eu falo que o homem tem que ser o líder do relacionamento, que a mulher tem que olhar, admirar e respeitar, que é homem que vai contra mim, que vai contra o Saldanha. Tipo, não, isso é errado. Tem que ser igual. É da natureza da mulher. Testar o cara o tempo inteiro, ela faz isso sem pensar. Eles chamam de cheat test nos Estados Unidos, não é isso? Não é cheat test. O Rollo, inclusive, explica isso. É como um cachorro. O cachorro precisa entender o seu lugar no PEC, na matilha, o tempo inteiro, não é isso? Eles ficam se desafiando, a mulher fica o tempo inteiro como uma criança, tem fases que a criança fica testando o limite, não é isso? A criar mulher é isso, é cheat test, pesquise aí na internet. O que as pessoas têm que começar a entender é que não é maldade, não é porque as mulheres são mais. A culpa são dos homens que criaram as instituições. As mulheres estão melhores agora, sendo comidas e largadas e tendo que dar pra cachorro depois, porque nenhum homem que ela considera homem comeria ela, elas estão muito piores agora do que como um marido que era um cara nível, mas pro mundo dela, que ela vivia há 50, 100 anos atrás, não é isso? Tá falando até da tal da Dogpill, que é um assunto bem... Vem cá, Mr. Saldanha, ou a mulher tá melhor, como estavam nossas avós, bem provida, com vários irmãos, com vários primos, com um pai presente, com vários filhos, ou essa mulher de agora que não tem filho, se tiver um filho, o filho não conhece o avô, não tem pai, não tem irmão, não tem primo, quem é que tá melhor? Não, a mulher de hoje em dia é sobrecarregada, elas querem dominar o mundo, mas elas são sobrecarregadas, tá tudo infeliz, com um bando de homem frouxo... Dominar? O orgulho dela é tomar grito do chefe, não é isso? Toma grito de um cara que não é nem o macho dela, grita 10, né? Então, pra elas é melhor. Não, assim, eu concordo também, assim, o meu modelo de casamento, que pra mim seria o certo, e é o que eu quero viver, é que a mulher, ela fica em casa, pode até trabalhar de um negócio digital, alguma coisa, mas o trabalho dela que seja um hobby e que o homem provê, e a mulher servia esse cara. O problema é que, você fala a palavra submissão, é um crime, a mulher, ela entende como um crime, sendo que... Submissão? O homem é submisso a Deus, e a mulher deve ser submissa ao homem. Ao homem? Se ela não se sente honrada em se submeter ao cara, ela não devia abrir as pernas ao cara. Justamente, justamente, mas olha só, olha que interessante, ela não quer ser submissa ao marido, numa vida total, mas, na minha opinião, o sexo em si, ele é uma submissão máxima para o automático, quer dizer que para o cara lá que só vai jogar nela, só vai, né, eu não vou falar com o português, claro, só vai usar o corpo, ela é submissa. Leitada e gosto. É, ela é submissa. É, leitada e gosto. Ela é... É, que a rapaziada fala, leitada e gosto. Ela é submissa, ela é submissa a esse cara, que só vai usar o corpo dela, mas se ela falar assim, olha, tem que ser submissa ao seu marido, cara, é como se fosse uma ofensa para a mulher, sendo que na própria vida, o homem vai amar a sua mulher, como Jesus amou a igreja, ou seja, como é que você não vai querer se submissa a um cara que daria vida para você. Então, assim, não existe casamento. Casamento, esquece. Casamento, se não tiver Deus, não existe. Não. Acabou. Não. A mulher vai te pisar, vai acabar com você. Isso mesmo, ela sendo uma boa mulher. Imagina se ela fosse uma má mulher. Tu vai ser corno da rapaziada toda, filho. Jesus é claro que a maioria vai para o inferno. Jesus diz isso categoricamente em diversas passagens, inclusive na passagem que ele diz que a casa do meu pai é como o casamento do filho do rei. E muito antes disso, Aristóteles e Platão já tinham provado, também demonstrado de maneira muito clara, que a maioria das pessoas são escravos pela própria natureza. O que significa escravo pela própria natureza? Uma pessoa que é acuada, ele é... Os animais, o único animal que pode ser escravizável é o homem. Porque o homem entende ameaças futuras de retributivas. É... Aquelas pessoas que preferem morrer do que ser escravos, eles são as pessoas que não são escravos pela própria natureza. As pessoas que preferem ter segurança do que liberdade são as pessoas que são escravos pela própria natureza. E a maioria das pessoas. Como Jesus deixou claro que a maioria vai para o inferno. E Jesus também diz que algumas pessoas acham que vão para o céu, que vão aparecer no casamento, mas sem o traje adequado. Muita gente acha eu sou bom, eu sou bom. O professor Olavo costumava dizer que existem dois tipos de pessoas. Os que são maus e pensam que são bons e os que são bons e sabem que são maus. Eu acho que essa é uma explicação. Acho que na verdade existem dois tipos de pessoas. Existem os maus que dizem que são bons e existem os que tentam ser bons que sabem que são pecadores imundos ou que seja, que são maus. Ninguém presta nesse mundo. A natureza humana ela é realmente podre. A única coisa que nos dá alguma condição de fazer uma coisa decente, de fazer uma coisa limpa é a devoção a Deus. O casamento sem Deus, bicho, rapaz, dentro das instituições é complicadíssimo. Agora, com Deus ou sem Deus, até as bactérias respondem a motivações. Cacá se fudeu, todos esses caras se fuderam, porque eles colocaram as mulheres em uma situação que valia a pena fuder com eles, não é isso? Exato. Se Cacá não tivesse nada, nenhuma renda no nome dele, tudo bitcoin, cripto, offshores que essa mulher não sabe nem onde é, ela ia dar esse golpe nele? Não ia. Hein? Como é o nome da piranha lá? Eu esqueci o nome dela. Carol. Se ele tivesse com a maior parte da grana em nome de avó, de mãe, de bitcoin, coisa que ela não sabe nem onde é, como é que alcança, a casa fosse alugada, fosse tudo alugado, fosse tudo sessão de direito, ela ia dar esse dump nele? Hein? Ele não me fazia feliz. Quem busca a felicidade é quem serve o diabo. Quem serve a Deus busca ser bom, não é isso? Fazer o que é certo, não é? É dizer, quem busca a felicidade, como que é o importante é ser feliz, é a ideologia do diabo, né? Você já ouviu falar em... Você já ouviu falar em... Tem um baiano, inclusive, né? Como é um maconheiro cheirador de cocaína miserável, mas tem várias obras dele que são geniais. Raul Seixas, já ouviu falar? Já, já. O Pelema, né? Ele tem uma música que ele canta o telema, que é a ordem da igreja do diabo. Faça o que tu queres, que é tudo da lei. Não tem essa música? É. Fala, o que você quer... Ah, como pregam por aí, ah, o importante é ser feliz, meu corpo, minha regra, é o caminho pro inferno, né? Não, essa é a ordem da igreja, é o telema, é o mandamento do diabo. Esse é o mandamento do diabo. Não é pra isso. Assim, é a vontade de Deus. A vontade de Deus, o caminho é bem apertado, né? Mas no final, a pessoa vai se dar bem, se o cara... O caminho pode ser apertado, porque o mundo tá te chamando pra outras coisas. Mas o caminho de Deus é o caminho certo, cara. Eu tenho certeza, se você seguir... Claro, ninguém é perfeito. Mais próximo daquilo que é o correto, você vai, enfim, ter o raro, né? O casamento bem bacana, a linha alinhada, com a mulher fazendo o seu papel, o homem fazendo o seu papel, coisa que a mídia não quer. E se há isso, se uma mulher chegar aqui na internet e falar assim, ó... Por exemplo, a minha mulher não aparece na internet porque ela fala que o certo é a mulher ser submissa. Se ela fala isso, ela é condenada. Mas se uma outra mulher falar que pode jogar bola, eu falo jogar bola, eu falo sexo pra não ser censurado. Jogar bola com todo mundo, a mulher jogar bola com todo mundo, é tudo bem, é tranquilo, é empoderado, mas mal sabe que depois a cobrança vai chegar. E duvido que um outro... Saldanha. Saldanha, qualquer mulher com perfil aberto de 3, 4 mil seguidores tem 5 ou 6 convites de sexo por semana, bicho. Por dia, se duvidar. Por dia. Pois é. Não, depende... Não, por dia, se a mulher tiver 50 mil, ela tem, né? Isso, 5 por dia. Mas é convite de sexo, não é convite de sexo vem aqui me dar a buceta de graça. Opa, foi mal, desculpe ter utilizado essa expressão. É convite de... É chegue no aeroporto tal que eu vou comprar uma passagem pra você com hotel, não sei o que lá, né? Tipo, a passar um convite estruturado de experiências que ela nunca teve, né? Exatamente. Se for na pergaminha, o cara entrava em um relacionamento sem fundamento nenhum de Deus no casamento. Existem muitos homens melhores do que você que o cara vai ligar essa mulher, pum, já tem um convite melhor do que o marido. Você já ouviu falar numa expressão chamada IATIN? IATIN? IATIN, I-N-G. Pesquise isso na internet. São mulheres que recebem fixo pra ficar servindo aos milionários, bilionários nos IATINs. Ou, às vezes, ela vai até pelos presentinhos. E a maioria dessas mulheres que vão pra dois, três IATINs, que é tipo anos de servir os caras ali, elas são pagas, inclusive com posição, sendo atriz de cinema, sendo modelo e tal. Muitas. É a nova moda aí. Você acha que essa rabiné de baixa renda anda de jet ski? Com que dinheiro? Quanto é que custa um jet ski? Quanto é que custa a manutenção de jet ski? Esses IATINs aí? Como é que paga o IATIN? Como é que paga a viagem pra Dubai? Hein? Porco, né, cara? Mas a gente tá numa... A gente tá no limite. Eu acho que se você chegasse há 15 anos atrás, que já tinha internet bastante, bastante internet, e perguntasse assim, cara, você pagaria, né, X por mês pra você ver foto de uma mulher pelada, sendo que tem milhões de mulheres, milhões de fotos na internet? Hoje a gente tem um cúmulo de homens que pagam pra ver foto de mulher pelada. O cara paga... Eu acho que isso é consequência do juro negativo. Isso aí, essa degeneração começou em 2008. Porque hoje em dia, quando você coloca dinheiro na renda fixa, você perde. Você perde 15, 20% da sua riqueza por ano. E se você botar na perda variável, a bolsa é golpe, é rifa de rico, né? É um lugar onde as pessoas compram coisas dezenas ou centenas de vezes mais caras, como uma rifa, né? Então, tipo assim, em todo lugar que o cara vai, ele vê que ele não tem chance, não tem o que fazer com o dinheiro. Então, intuitivamente, empresas, porra, como o Uber, que nunca deram lucro, várias empresas que nunca dariam lucro, que nunca existiriam no passado, de bilhões, inclusive, começam a ter dinheiro infinito. Porque, tipo assim, não tem onde botar dinheiro. Esse negócio do OnlyFans, na minha opinião, isso aí é consequência direta do juro negativo. Se o dinheiro, se existisse um dinheiro que ganha valor com o tempo, se existissem instrumentos financeiros de investimento que não existem mais no sistema convencional, as pessoas iam acumular dinheiro para ter uma mulher daquela ou, pelo menos, alugar o uso da mulher e não ficar vendo foto, não é isso? É, você... Com certeza, cara. Mas, assim... A inteligência artificial vai acabar com isso, viu? Vai ter inteligência artificial com corpos melhores, dando atenção melhor e tudo mais, né? Falando, respondendo o cara e fazendo o que... Inclusive, já tem... A internet tirou a puta do brega e levou para o site. Depois, tirou do site e levou para o OnlyFans. E agora vai tirar do OnlyFans e botar no brega de novo de onde ela veio. Porque no OnlyFans a inteligência artificial é melhor do que a puta, né? Muito melhor. E sem contar também que, hoje, até homem, mulher casada, e os caras são normais. Não, minha mulher trabalha no OnlyFans. Acho que isso é um emprego normal. Como você falou, cada vez mais vai apertando o bolso, vai apertando o bolso. Vai ter um momento que você já até falou, o cara vai entregar a esposa, a filha, tudo junto. Isso já é real. Hoje, você não pode ter esse extremo, como você falou. Mas se o OnlyFans, por parte do princípio que o OnlyFans, é prostituição, e para mim é prostituição, hoje já tem. Homem, inclusive, tem, o pessoal sabe que eu estou falando, que a esposa faz o OnlyFans e a filha de 18 também faz. Quer dizer, pelo dinheiro, já está dando tudo, entregando tudo. Rapaz, mulher decente, tem Instagram aberto, rapaz? Não, com certeza não. Mulher casada decente tem Instagram aberto? E por que o adolescente vai ter? O adolescente tem Instagram aberto está procurando o quê? É, pegar a mulher, pô. Não, adolescente gostosa, botando foto dela de biquíni, está procurando o quê no OnlyFans? Quem é que está bancando isso? O papai está bancando uma vadia, não é isso? Com certeza. Rapaz, em 20 anos, escreva o que eu estou lhe dizendo. Em 20 anos, a maioria dos casamentos desse mundo vai ser com o Dote. Em 20 anos. E não vai ser só o muçulmano, não. Os muçulmanos também não vão entregar as filhas dele com o Dote, mas as famílias que continuam sobreviver a essa merda não vão entregar a filha sem colateral, não é isso? É, não. Só explica por quê a questão do Dote. Se você fala em vários podcasts nessa questão, por que tem que ser com o Dote? Só tem duas grandes razões para as pessoas acharem que é uma grande ideia botar a mulher para estudar, não é isso? Só tem poucas razões por alguém achar que é uma grande ideia uma mulher estudar em vez de ter como objetivo da sua vida casar cedo e bem e ter uma família numerosa e sólida. Que são duas mentiras, né? A primeira mentira é o educacionismo e a segunda mentira é o estado social e a ação de alimentos. Com o Bitcoin, as ações de alimentos, o Bitcoin e todos os sintéticos colateralizados do Bitcoin, a maioria dos ativos agora não vão estar ao alcance de juízes. A ação de alimentos não vai alcançar porra nenhuma. Beleza? Acabou. A maior parte da economia não vai ser alcançada pelos burocratas. E concurso público vai existir? Assistência social vai continuar existindo de maneira relevante? Acabou a farra. Você acha que nossa geração vai aposentar? As mulheres de 30, 40, 50 anos vão receber pensão e aposentadoria daqui a 20, 30? Acabou, meu irmão. Acabou a farra. Não vai ter uma pirâmide, né? Hoje, quantos caras com 40 anos? E quantos caras com 4? Hoje, cada vez, ela está ficando mais velha, mais velha, mais velha. Ou seja, na hora que você tem dois filhos dentro de casa, na hora que você tem dois filhos dentro de casa, e você consegue entregar a sua filha por cinco anos de salário seu, você vai preferir pagar a educação dela pela ser comida pela galera na faculdade? Claro que não. Ou receber a grana para o marido dela, administrar a faculdade dela, administrar a profissão dela, ou fazer ela cedo, ter filhos, uma família numerosa e sólida. Inclusive, se não der certo e sua filha voltar para a sua casa depois de dez anos, você pegou cinco anos de salário há dez anos atrás, se você dobrou aquelas cinco anos, você tem quanto? Você tem 20 salários seus, não é isso agora? Não tem sentido, não é? Para sustentar a sua filha e seus netos, que você pode, inclusive, botar seu nome, não é assim que funciona como um muçulmano? Quanto tempo existe a charia? E quanto tempo antes da charia no Antigo Testamento ainda era assim que funcionava? Pois é. Dá uma grana para ter ali, a respalda ali, toma isso aqui. Eu acredito que a maioria dessas mulheres elas vão ter nenhum filho ou um degenerado que nem vai reconhecer como mãe e as famílias que vão sobreviver a esse processo vão ser muito numerosas. Nós vamos ser salvos para acontecer a lei de Newton. Esse nível de putaria vai levar a quem é conservador a ser 50 vezes mais conservador. Só para entender, tem gente que nunca entendeu algumas coisas que pode estar viajando. Quando ele fala de sensibilizada, ele está falando dessa mulherada que joga a bola com a rapaziada toda. Quanto mais... Você entende o que é resistência à insulina? O cara que come açúcar toda hora. A insulina dele não responde depois a pouco açúcar, não é isso? Você se torna incapaz de responder. Não é isso? A porta fica alta o tempo inteiro, não é isso? A mesma coisa acontece com a oxitocina, com vários hormônios de amor, de emoção. O homem pode dormir com milhares de mulheres e se apega igualmente, a mulher não. É comprovado estatisticamente com dados oficiais do governo americano feminista atual de que o sucesso de um casamento do homem é indiferente de quantas mulheres ele teve. A mulher não. É comprovado com dados psiquiátricos, hormonais e tal. Tem vários livros, se você quiser dar uma olhada no Substack lá do 3 Oitão, bote aí, 3 Oitão, Substack. Tem diversos dados lá, inclusive estatísticos, mostrando que cada homem que a mulher toca, a chance de ela ser uma boa mãe, uma boa esposa, cai a metade. Isso não é minha opinião, isso é um fato. E Jesus diz isso em várias passagens como em João 4. Mas sim, vou te falar, mas isso aí não precisa nem ter muito estudo. Só você pegar qualquer mulher e todas essas mulheres que bancam de que já transei com tantas pessoas ou então faz pornô, todas elas revistas e falam que é psicológico. Eu não estou dizendo que isso aí é uma verdade absoluta em todos os casos. Isso é uma probabilidade, não é isso? É uma probabilidade. Por exemplo, um moleque foi estuprado, passou por um estupro coletivo, não é isso? Podem acontecer coisas absurdas com pessoas e tipo assim, Deus pode tudo, não é isso? Claro. Deus pode absolutamente por tudo. Tem uma história com os galos de Barcelos que o cara manda a galinha assada se regenerar e cantar. O problema é que, o que Jesus diz a Maria Madalena? Ele diz lá, vai lá e casa com o Miqueinha, procure um cavaleiro branco, ele diz, vá lá e não peques mais, não é isso? Exatamente. Ele deu uma oportunidade. Pois é. Agora, é possível que uma mulher que foi estuprada e tal, tipo assim, até o trauma dela, se ela der mais valor ainda para o cara, não é isso? É possível. Eu não estou dizendo que 100% das mulheres que o cara nunca mais vão ser úteis. A questão é que, tem que ver, a probabilidade é bem baixa, não é isso? Mas a realidade de hoje é o seguinte, uma mulher decente hoje, decente hoje, nos dias de hoje, ela transou com os 5, 6. E detalhe, só que o cara tem que ver o seguinte, não sei se você concorda comigo. E as meninas do Tinder transam sem camisinha, ela deu sem camisinha, sim. Mas ela é uma puta mesmo, a puta não deixa nem você botar a mão dentro, nem isso que não pode pegar micórdio, não sei o que. Mas a puta é mais higiênica, você é mais limpa do que essa menina do Tinder, né? Com certeza, e vou dizer mais, ou não supor, para a galera raciocinar, não sei se o Renato vai concordar comigo. E o Beto tem regras, para o alfa, meu irmão, é o que quiser, né? Isso é orgia, é tudo, né? A gente está nem aí, né? Sim. Eu prego na minha página que o safado e o cafajente tem de tudo. Chega na hora do namoradinho, tem isso, não faz aquilo, por isso que eu falo, meu irmão, a tua mulher tem que fazer de tudo para você, é o mínimo, é o mínimo. Agora vê se você concorda comigo, a outra jogou bola com 10. Desses 10, ela tem o dobro, desses 10 foram namorados, cara que ela achou que ia namorar, cara que ela pensou que ia ser o homem da vida dela, essa daqui tem muito mais valor do que uma que deu para 5 no sexo casual. Um sexo casual, na minha opinião, de ir lá só transar para transar e abrir as pernas, é equivalente a uns 20 namorados, pô. Ainda tem isso, eu acho que ainda tem esse peso ainda. Uma mulher que faz sexo casual, ela amaldiçou a vida dela, na minha opinião, praticamente. Psicologicamente, é pior do que se prostituir. Ela pode se prostituir por uma coisa relevante, sexo casual é uma coisa vã. Por exemplo, eu vou contar um caso, teve uma vez que eu fiz uma experiência de hipnose com droga induzida e várias pessoas participaram disso, foi na universidade, com médico e tudo mais, com o professor Carreiro, Antônio Carreiro, se você quiser pesquisar aí. É um cara que já hipnotizou gente de fazer cirurgia aberta, meu irmão, sem droga. O cara passar a mão na cabeça do cara, o cara entrar em um transe que o cara abre a barriga dele, entendeu? Aham, forte. É, um professor, doutor e tal, que mexe com hipnose, hipnose, química, essas coisas. E no meio da porra lá, teve um cara que já tinha passado por todo tipo de processo de hipnose, de droga da porra toda e não lembrava cinco anos da vida dele que tinha tido um trauma da porra. Aí, ele com 70 anos, o português, ele lembrou que ele bloqueou isso porque nesses anos ele testemunhou algumas vezes a mãe dele se prostituindo pra botar a comida na mesa dele. Cara. E ele se punia como merda porque ele era o homem e ele tinha que ter feito alguma coisa pra botar pão e numa época que teve realmente fome em Portugal. Você vai dizer que essa mulher que se prostituiu pra botar a comida na mesa do filho é uma vagabunda como uma mulher que dá a buceta de graça porque ela quer, porque tá com vontade. Cuidado com essas palavras aí. É, isso foi mal. Uma mulher que faz isso, ela sabe que ela vai pro inferno, ela sabe que ela pode pegar uma doença venérea, ela sabe que ela tá se tornando escória e tudo mais, mas mesmo assim ela tá fazendo isso pra que o filho não morra de fome, não é isso? Exatamente. É muito mais digna, não que seja digna, mas é mil vezes mais digna do que aquela menina que tem uns cinco, seis contatinhos. Cara, é que você... Tem coisas absurdas que a gente vê na internet, até vê mesmo. Mulher que abre assim o WhatsApp, ó, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui tá dando pra esses cinco. Como se tivesse algum mérito. E uma coisa que eu sou condenado é mulher não tem mérito nenhum em jogar bola com nenhum homem. A mulher cede. O homem que tem que fazer a conquista. Então, quanto mais a mulher fecha as pernas, a mulher só tem duas coisas que tem que fazer. Respirar e existir. Ah, terceira. Fechar as pernas pra ter valor. O homem não. O homem tem que treinar. Tem dois deveres. A mulher tem dois deveres em relação ao marido, né? Honrar e respeitar. Honrar e respeitar, não é isso? Exatamente. Honrar e respeitar. Honrar e respeitar primeiro. Porque, inclusive, pode mandar ela se prostituir, ela vai ter que dizer não porque é primeiro honrar, não é isso ou não? Exatamente. Honrar em primeiro lugar e segundo respeitar. O homem não. O homem tem vários deveres. O homem tem que prover, o homem tem que proteger e o homem tem que amar a mulher mais do que o próprio corpo, não é isso? Exatamente. E como é que a mulher não vai ser submissa a um cara desse? Que chega nesse ponto. Mas agora outra pergunta que é que assim, cara, pra mim fazer uma live contigo, ó, aqui, ó, eu vim preparado, ó. Ó, preparado. Aqui, ó. Pra fazer uma live com você, eu tive que vir preparado. Assim, é... Mas, senhor Saldanha, se você quiser um dia, a gente faz um programa, inclusive monetizando, respondendo perguntas. Você já aprendeu a usar o negócio do supersets lá, o negócio do wallet of satoshi? Ele diz, olha, 10 reais a pergunta. Rapaz, acho que ia ter um monte de pergunta porreta. Inclusive, você podia botar a sua indicação lá. Ó, galera, quem quiser comprar um satoshi pra mandar a pergunta. Inclusive, tem negócio de indicação do... Como é? O nome Bipa te dá 35 reais. Você bota seu código lá, manda a galera usar seu código na hora de abrir conta, velho. Você ganha 30 contas, o cara ganha 15, 20, não é isso ou não? Não, então, fechou. Vamos fazer uma... Vamos fazer pelo menos um programa semanal, pelo menos, pra a rapaziada perguntar. Mas a gente tem que fazer numa plataforma que a gente pudesse falar. Porque, infelizmente, né, as plataformas... Vocês sabem que essas plataformas são todas canhotas, né? Instagram, tudo canhoto, tudo joga pra um lado, então você não pode falar muito, porque senão você acaba sendo perseguido. O marxismo é religião. O marxismo tem o Messias, o marxismo tem o céu, o marxismo tem mandamentos, o marxismo tem um secto de religiosos, o marxismo tem todas as características de uma religião. É a religião de Satanás, é a religião do diabo. É. O marxismo é a religião do diabo. Exatamente. Quando você vê o cara defendendo o animalismo, quando você vê o cara defendendo o feminismo, quando você vê o cara defendendo o racismo, quando você vê o cara defendendo o gaysismo, todas as coisas que estão ali vedadas desde o início, desde o primeiro livro da Bíblia, pode ter certeza que ele serve ao pai dele, não é isso? O príncipe da mentira, né? Tá tudo em Gênesis. Até eu escutei você falando que o Gênesis praticamente é um livro proibido hoje, né? Se você pegar aqui e ler ao vivo, vou ler o Gênesis, só ler. Se os dez mandamentos forem respeitados, eu tenho direito a ter escravos, não é isso? Oi? Se os dez mandamentos forem respeitados, eu tenho direito a ter escravos, não é? Mas como assim? Tem escravo? Tem no décimo mandamento escravo? É? Nunca... Não entendi essa... Não invejará isso à mulher do próximo, nem a teu carro, nem a teu boi, nem a teu filho, nem a teu servo, nem a teu escravo, nem outra tua coisa, não é isso? Ah! Porque a relação do cara com a esposa que ele pagou por ela é como a relação do filho e da coisa, não é isso? O cara podia vender os filhos como escravo, não é isso? Antigamente, né? Naquela... Tá no décimo, Zé. A lei ainda tem o direito de ter escravo, não é isso? Não, mas aí... Mas também tem que respeitar a lei dos homens, né? A lei dos homens hoje você não pode ter também, né? É, eu... Só existe uma lei verdadeira, né? Que é a lei de Deus. Que é o princípio da mal-agressão. É o último brother que eu convencei, é um cara que entende muito de teologia, ele não queria aceitar isso. Mas o problema nele é o positivismo. Ele acredita, por exemplo, que todos os santos foram para o céu, sendo que tem doutorado de padres dizendo que santos pedidos nunca existiam. Tem vários santos, dezenas de santos, tem vários padres de várias autoridades da igreja que reconhecem que esses caras nunca existiram. Como é que todos os santos foram para o céu se vários deles nem sequer existiram? Onde é que tem escrito isso na Bíblia? Quem disse isso foram autoridades eclesiásticas que as autoridades eclesiásticas de hoje, ele reconhece que são bandidos e criminosos, né? Como é que eu não estou no coração de ninguém? Como é que eu vou estar no coração do santo? Ele não pode, no último minuto, lá ter entregado ao diabo, não é isso ou não? Hein? Não, só Jesus e Deus, por resto... Você acredita também que as religiões buscam mais o conforto, né? Eu já vi até pastor criticando essa parte de submissão feminina. Ah, porque não é bem assim. Tem pastor dizendo que a mulher foi traída e ela tem direito a recomeçar. Isso é uma degeneração total do que está escrito ali. Porneia não é adultério. Porneia é conduta sexual antes de solteiro. Tipo assim, o que significa? Quando Jesus diz não existe divórcio, apenas porneia. Porque porneia não é divórcio. Porneia é anulação. É você casar com a mulher dizendo que é virgem e você descobrir que ela deu pra 50 caras. Você casar com a mulher que você não sabe qual o nome verdadeiro dela. Ela apresentou dois caras e não são os pais dela. Então aí você não casou com a mulher, você casou com a pessoa que não existe, não é isso ou não? Não, exatamente. Inclusive, isso é do meu e-book. O meu e-book tem isso. A maioria dos homens, eles se apaixonam por uma mulher que não existe. O que é isso, uma mulher que não existe? Agora vamos falar pra nossa vida real do cotidiano. Mô, não sei o quê, já tive dois namorados, transei com cinco. Aí o cara descobre que a mulher transou com vinte e oito e meio. Mas a mulher, em regra, ela não diz o que ela pensa, ela diz o que ela sente. É como uma criança de cinco anos, você vai discutir se o seu filho tá com sono aborrecido, você vai ficar discutindo com o guri, você tem que abraçar e compreender. Você não pode tratar o erro de Adão. O erro de Adão foi qual? Ouvir a mulher achar que a Eva era igual a ele, rapaz. Deus proibiu a Adão a comer uma maçã, não, Eva? Ele falou pra Eva não coma uma maçã, ele disse não vou comer essa porra, cala a boca, ele tava lá até hoje, não é isso? Mas então, olha só que interessante, falando de Adão e Eva, a Eva teoricamente foi lá, deu aquela conversinha fiada, o cara foi e caiu. Isso aí, trazendo pra nossa vida real, é o que mais acontece. Hoje, um homem que não tem posicionamento, vai à ruína pela mulher, pela sua própria esposa. O cara que dá tudo à mulher, perde à mulher. Cacau é um exemplo disso. O cara que faz tudo que é mulher, isso é cheat test, pesquise lá no Rolo Tomasi. Tem três livros, The Rational Male, eu recomendo altamente, inclusive se o senhor quiser traduzir em português, entre em contato, o Rolo Tomasi é um cara acessível, eu acho que ele autorizaria de boa pra você ficar com percentual aí, viu? Um livro da porra, faz parte pra mim da grande trilogia masculinista, que é o livro lá da Ellen, da psiquiatra, A Greve dos Homens, o outro livro lá da Judia, da Esteve lá, o Homem Domado, mas tem outros também excelentes, e esse do Rolo Tomasi, essa trilogia, rapaz, porra, são os livros principais pra você entender as questões masculinas do século XXI, mas esses livros aí estão todos já bem acessíveis nos canais de comportamento masculino, o pessoal fala muito do Rolo Tomasi, tem todos os links lá pro pessoal baixar se quiser. Mas em português, em português já tem a tradução dos três do Rational Mail? Não sei se tem a tradução dos três, o cara coloca o peraço e tudo mais, aquele Homem Racional tem português. Não, mas são três Homem Racional, tem Preventive Medicine, tem três volumes, inclusive ele tem um de como criar uma menina pra não ser uma vadia, tem várias coisas interessantes pra caramba. Não, é interessante, mas assim, cara, eu vou ser bem sincero pra você, cara, eu vou ser bem sincero pra você, pessoal que não quer pesquisar e tudo mais, que tá estudando outras coisas. Na minha opinião, cara, só você pegar alguns princípios dos avós, você já vai ter um relacionamento bem contundente, bem, você vê que a maioria dos casamentos aí é mulher que foi lá, que ficou no lar, cuidou dos filhos, deu prioridade pra família, você não vai, na minha opinião, pode ser que eu esteja errado, mas a grande maioria dos relacionamentos que a mulher é empresária pra um lado, o cara é empresário pro outro, dá merda, de relacionamento que o filho fica sem ninguém, cria filho de qualquer jeito, traição... Mais ou menos, mais ou menos, porque é o seguinte, seu avô, seu avô casava com a mulher virgem, provia e protegia ela e ela sabia que se ela não cumprisse a parte dela, a família dela ia culpar ela, a sociedade inteira ia estigmatizar ela. Não existia, na época de nossos avós, divórcio sem causa, não é isso? Exatamente. É isso, essa mulher de cacá não tá de boa todo mundo admirando ela cheia de dinheiro, ela ainda com posse do filho, se essa mulher de cacá tivesse feito isso há 40, 50 anos atrás, ela ia perder a guarda do filho, não ia ter direito a porra nenhuma, né? Escandalizava, escandalizava também. Não, ela não ia ter direito legal ao filho, porque ela que abandonou lá, não é isso ou não? Hoje não, hoje é tudo ao contrário. Ela tem direito a tudo, ela sai com milhões, pode dar quem quiser, todo mundo de boa, aparecendo na televisão, com milhões de seguidores, ela continua com guarda do filho, tem direito a patrimônio, esse negócio de, rapaz, nem o Antigo Testamento, nem os judeus não-muçulmanos, não tem, não existe esse negócio de divórcio sem causa, ou ainda com o filho no meio, alguém tem que ser ocupado, não é isso ou não? Deveria, mas assim não, e detalhe, você sabendo o que seu avô sabia, você está acima de 99% das pessoas, mas hoje não é o suficiente, porque do maneira que seu avô se comportava, hoje seu avô se foderia, porque seu avô não enfrentou essas leis feministas, não é isso ou não? Exatamente, não tinha isso. O cacau se comportou como o avô de nós, não se comportaria, sendo provedor, sendo lascador, atleta, não é isso, o máximo, o melhor jogador do mundo, não é isso ou não? Exatamente, exatamente. Foi humilhado, foi roubado, perdeu o controle da filha, que vai ser provavelmente uma vadia, na mão de outra vadia, não é isso? Exatamente, vai comer o pão que já mamassou, se o cara tentar fazer esse modelo, se o cara tentar ser o homem, hoje em dia não dá. Uma acusação, hoje a mulher pode chegar e falar assim, esse cara, saiu com uma mulher, esse cara me estuprou, acabou tua carreira, acabou teus patrocínios, foi o caso até de um fisiculturista, Mr. Olympia, em 2018, a mulher falou que estuprou, parece que foi provado, mas o cara já morreu. O mais grave, o mais grave é quando você tem um filho pequeno com a mulher, eu vejo isso direto, bicho, na delegacia, quando você tem um filho pequeno com a mulher, a mulher tá mal comida, ou vai largar você, ele acusa de ter abusado do guri, se você tiver um sobrinho, você sabe que você mataria o cara, não ia ter conversa nenhuma, a mulher tiver uma família numerosa, se a mulher for considerada na comunidade, o cara tá morto, o cara tá fodido, não precisa nem dar queixo em delegacia, não é isso? E a palavra dela não basta, praticamente. Você tem sobrinho? Tem, tem. Pois é, chega sua irmã chorando dentro de casa, sua mãe, faça alguma coisa, pelo amor de Deus, você não vai pegar o cara e dar uns pau? Nem vou pensar. Pois é. Qualquer um que tá me ouvindo aqui, se você tiver sobrinho, se você tiver irmã mulher, você sabe que você mataria, e depois se a mulher tiver mentido, você derramou sangue inocente, não é isso? E acontece, né? Outra pergunta que eu ia te fazer, Renato, em relação a... Eu não tô seguindo aqui o que eu escrevi, né? Já que tá de acordo com o assunto. Você também acha que, nos últimos anos, foram criados já, o que tem a ver com o assunto, muitas e muitas e muitas e muitas leis, principalmente no último governo, A favor das mulheres? Não foram lei em cima de lei? Eu acho que foi praticamente, né? Um governo feminista, praticamente. O governo Bolsonaro foi o governo mais cor-de-rosa da história do Brasil. Tanto Lula como Dilma, tanto Lula como Dilma, tiveram leis que foram vitórias pro homem, né? Como, porra, Dilma, guarda compartilhada, a lei de alienação parental é 90%. Os homens são vítimas de alienação parental da maioria absoluta das vezes, não é isso? Exatamente. São conquistas do PT. Infelizmente, tipo assim, o PT é um negócio abjeto, mas eles aprovaram pautas que foram muito vantajosas pros homens. Bolsonaro só aprovou coisa que beneficiou bandido, vagabundo e feminista, bicho. Parasita, exatamente. A Pombagira lá alega que foram 72 leis feministas. É mentira. É porque ela não sabe o que é lei. Foram 72 normas feministas, né? Porque tem leis, tem normas que são, regulamentos e tal, são normas infralegais, né? Exatamente. Renato, vou passar aqui uma outra pergunta, uma outra questão, que é assim, deixa eu te falar, em relação, eu sei que é pouco, meu irmão, mas a gente vai falar o nome de política aqui e já começa a dar problema. O pessoal, uma coisa que eu vejo, o pessoal é muito fã de política. Os caras, na minha opinião, o governo, independente de qual, eles têm todos os dias um atentado violento, sexual ao povo e negro ainda consegue levantar a bandeira e querer elogiar político. E uma coisa que eu não faço é elogiar político, porque não tem jeito. Nós somos roubados o tempo inteiro e não tem como elogiar. Os governos pertencem a Satanás. O diabo ofereceu os principados a Jesus. O governo no Antigo Testamento mandou matar os bebês, não é isso? O governo no Novo Testamento mandou matar os bebês de Belém. Elias teve que se esconder para não morrer. O Êxodo é uma história de fuga, libertação pela fuga. Jesus teve que fugir do neném para não morrer. Você teve que fugir para as nuvens, tirar seu dinheiro. A história de Samuel da Bíblia do Antigo Testamento, não peça um rei, não peça um rei, que você vai se foder, você vai perder tudo que você tem, você vai perder sua filha, seu filho. A Bíblia inteira são dezenas de vezes ensinando que o Estado é maligno, que o Estado é satânico, que não, que não vá ali, que você vai se lascar. Os caras continuam indo até hoje. Nenhum rei vai te salvar. Só quem pode salvar a sua família é seu pai, você ou seu filho, meu irmão. Não espere isso de mais ninguém, né? Cada um por si nessa vida, né? Cada um por si... No máximo um tio, um tio ou um avô, não é isso que pode lhe salvar, né? Até porque também a gente está à mercê do Estado, né? Então, de certa forma, essa questão de educação, o que não sei o que, é tudo mentira. Porque se o cara ficar inteligente, o cara vai começar a votar certo. E eles não querem que votem certo, né? Então, você está vivendo um ciclo de mentira de que o governo está... O Estado está prometendo isso, mais Estado, mais Estado, mais... Quanto mais você tem Estado, menos você tem tudo. Liberdade, você não tem nada. Você não tem nada, né? Até você fala da questão do PIX lá, que você está sendo dominado incompleto. Se você vai comprar uma cocada ali do lado, o cara sabe que você comprou aquela cocada, né? Então... Mas na hora da virada, é inevitável. Você acha que a Cuba é mais feminista do que aqui? Você acha que a China é mais feminista do que aqui? Você acha que a Coreia do Norte é mais feminista do que aqui? Esse feminismo custa dinheiro. E essa gordura, essa margem, tem essa sobra de dinheiro. Você acha que a Venezuela tem política feminista como aqui? Não. Na hora que acaba o dinheiro, acaba o socialismo, né? Acabou na hora. Não tem mais de onde tirar, né? Você até comenta agora... Como eu falei com o Petri lá, em 24 horas acabou o feminismo. Em 48, volta a gente entregando o filho, pedindo, pelo amor de Deus, que aceite como escravo, né? Exatamente. A conta não fecha, né, cara? Da onde vai tirando, vai tirando, não vai ter mais, né? Você até falou que vai ter algo aí que vai acontecer do governo, que vai poder gastar muito mais do que deveria gastar e vai ser aquela bola de neve uma hora vai dar aquele déficit, ferrou tudo aí. Como é que faz? Acabou o Plano Real. Dia 31 de dezembro acabou o Plano Real. Ano que vem o Brasil volta em termos institucionais a ser o que era antes do Plano Real. Os caras vão gastar à vontade, não vai ter, mas o negócio de peda roda fiscal não vai dar impeachment, não vai dar crime, como foi com o Dilma. Você acha que Lula vai gastar mais ou menos ano que vem do que gastou agora? Eu acredito, inclusive, que ano que vem vai ser o ápice da popularidade de Lula da vida dele. Vai ter concurso como nunca teve, vai ter obra como nunca teve e vai todo mundo estar feliz como ninguém nunca ficou. A questão é que a maioria das pessoas não quer saber de déficit público e inflação, o cara quer saber se tem oportunidade, se tem emprego, se está bombando, não é isso? Isso dá, né? Mas você acha que é o seguinte, essa popularidade vai dar muito agora com gastos totalmente irresponsáveis para agradar, né? A maioria dos que votam são parasitas ou produtores? Parasita. A galera escolheu Barrabás ou Jesus? A eleição escolheu a democracia, escolheu quem? O ladrão, o assassino, não é isso? É, exatamente, cara. A voz do povo é a voz de Deus nunca, em hipótese alguma. É a voz do... Vox populi, vox diaboli. A voz do povo é a voz do diabo, não é isso? Se a maioria vai pro inferno, a voz do povo é o quê? É, a maioria vai pro inferno, a voz do povo é a voz do... O diabo rir no inferno, né? Com essas declarações, com as coisas. Você já assistiu, né? Fários? Não, não, não. Rapaz, assista. Inclusive, o professor Alexandre Costa, no grupo dele, bota de graça, você pode fazer o download no... Fala de possessão demoníaca, fala bastante coisa de... Coisas muito realistas de como é possessão demoníaca, velho. Que ele vai tomando você aos poucos, feminismo, várias coisas ali, rapaz, é de lascar. Tudo que vai contra a Bíblia virou moda, é popular e se você... Inclusive, tem vídeos hoje do cara... Por exemplo, olha que interessante, tem um cara pregando na Avenida Paulista, o cara xingado, o nego passa a mão na bunda dele e tudo mais. A mesma Avenida Paulista, tem um cara lá fazendo massagem sexual na frente de crianças e todo mundo aplaudindo. Quer dizer, você vê como é que pode? Funk, proibidão, pode, pagode, tudo pode. Mas se o cara falar que Jesus te ama, meu irmão, ferrou, o nego passa, esculacha ele. Tudo bem que se eu fosse pastor ia topar na porrada com todo mundo. Foda-se, eu não sou otário. Tupirani tá na cadeia, viu? Tupirani já tomou umas três condenações de 15 anos, viu? Tupirani é uns 30 anos de cadeia, pelo menos, de regime fechado, né? Você sabe quem é Tupirani? Oi, não entendi. Você sabe quem é o pastor Tupirani? Não, não. Rapaz, ele tem uma música que conta a história de Bolsonaro, chama Cura para a Homossexualidade. Recomendo muito você pesquisar no YouTube aí. Pode, pô. Se você falar alguma coisa desse... Não pode, não pode. Tudo bem que a gente tem que respeitar tudo mais, mas... Música evangélica. Bote aí, música evangélica, Igreja, Geração Jesus, pastor Tupirani. Você vai ver várias músicas. Tá no... Qual o meu nome? Tá no aplicativo de música também, pastor Tupirani. Por quê? Mas aí também não pode. Assim, o problema também é uma coisa que eu não gosto mesmo é quando a pessoa desrespeita o outro. Uma coisa é certa ou errada, mas também lá e desrespeitar o cara também não. Renato, podemos voltar aqui o assunto aqui? Porque se eu for falar essa palavra, a gente vai ficar falando a noite toda, mas voltar um pouquinho, porque essa página aqui é muito de comportamento masculino e a gente sabe que para a gente comer... Não sei se você concorda, mas o cara para pensar em Bitcoin e tudo, se ele não estiver bem focado com uma base muito boa dentro de casa, ele não consegue pensar em nada. Uma mulher ruim... Assim, o homem precisa de mulher. Ponto. Eu sei que tem o Migtal e tudo mais. Eu até queria falar depois, eu queria te perguntar o que você acha dessa galera da Migtal. Deixa eu te perguntar agora. O que você acha dessa galera Migtal aí, desse regime Migtal que o pessoal fala? Você é a favor, você é contra? Você até comentou que Jesus nunca... Sempre seguiu o foco dele, mais ou menos isso. Queria que você falasse um pouquinho para o pessoal que não conhece. Os padres são todos Migtal, né? Exatamente. Os santos, a maioria deles é Migtal, a maioria absoluta deles. As pessoas que se dedicam... Se você já ouviu falar nas camadas de personalidade do professor Olavo de Carvalho, o professor Olavo explica, né? Inclusive, é importante você entender as camadas para você entender quem é você e você rapidamente, em poucas frases, entende qual é a camada do outro. E aí você entende, por exemplo, como você trata a pessoa. Por exemplo, uma pessoa na quarta, quinta camada, se você chegar... Se chegar um estranho para o cara, dizer assim, corno, viado. Rapaz, uma criança, um menino de 5, 6 anos, se você disser, você é viado, você é viado, o guri fica doido, não é isso? Aham. Seu pai é corno, você não é filho do seu pai, o guri quer lhe matar. Você, não sei que idade você tem, mas você já é um cara, um homem feito. Se chegar um estranho na rua, um maluco qualquer e ficar gritando, Saldanha, viado, Saldanha, viado, você é viado. Você vai ficar aborrecido com isso? Quem se foda, depende. Você vai dar risada, né? Agora, se chegar seu pai, se chegar seu pai ou sua mãe, você é Saldanha, você é a vergonha da minha vida. Eu preferia morrer do que ter um filho como você. Aí você sente, não é isso ou não? Hein? Sente sente. Pois é, isso é uma outra camada da personalidade. Porque quando você realmente está completo, você não se importa com a opinião nem de quem você ama, não é isso? Você vai considerar essas pessoas como uma criança, né? Uma criança que diz, ah, eu te odeio porque você proibiu ela de comer doce, não é isso? Vai ser a mesma coisa falando comigo. Tipo, cinco anos de idade, você não está nem para a opinião da criança de cinco anos de idade. Então, você não está nem para a opinião de ninguém. Pois é. Quando você chega na décima, décima primeira, décima segunda camada, você não está nem com porra nenhuma com a opinião de ninguém. Você quer saber a opinião de Deus, não é isso? Você vai agradar a Deus a história da humanidade. Pronto, é isso. Esse negócio de homem precisar de mulher, isso é uma fase da vida e uma fase do desenvolvimento dos homens. Até para você dizer que você não quer aquilo, você tem que conhecer, não é isso? Exatamente. Mas precisar que eu falo, Renato, eu acho que o homem não tem que precisar de mulher mesmo, não. Até porque também a mulher que mais vai se interessar, o cara que pensa assim, eu não preciso de mulher para vencer na vida, é o que mais vai ter mulher atrás dele. Porque é um cara enfocado e isso atrai, estou mentindo, a mulher fica doida por esse cara. Eu falo precisar de mulher não necessariamente porque o homem tem a testosterona. a testosterona faz com que o cara precise de mulher pelo menos para jogar um futebol de vez em quando. Então, esse é o processo, entende? Rapaz, tem os caras que controlam isso, tem os caras que controlam, tem os caras que arranjam a boneca, tem os caras que arranjam outro que faz umas simulações aí, tem os caras que não dão o próprio jeito. E é o seguinte, o MGTAL não é o cara que não toca em mulher, é o cara que não faz de mulher, é o objetivo da vida dele. Ele pode ter amigas, ele pode ir em GP, ele pode descarregar isso de muitas outras maneiras, só não vai coabitar, ele só não vai coabitar, nem casar, nem ter filho com mulher, é isso que é MGTAL. MGTAL não é a filosofia, é o modo de vida, é o modo de vida do cara que não pretende nunca se casar, nem coabitar, nem ter filho com mulher, não é isso? Não é isso que é MGTAL? Exatamente, exatamente. O cara pode, inclusive, ter amigas do sexo fixas, ele pode estar no aplicativo, inclusive tem cara que tem regra de 2, 3, 4 para a mulher não se apegar com ele, não é isso? É, tem aquela para não ter um apego. Não é o cara que não dá a leitada de gosto, MGTAL não é o cara que não come mulher, aí é outra coisa, é você, é em céu, é outra conversa, não é isso ou não? Aí é celibato, não é MGTAL? Não é isso ou não? Aí é o pessoal extremista no caso, né? O MGTAL não está tão, assim, o que a gente vê hoje desse nível de mulher, ele também está muito errado, não. Vamos ver aqui. Você está com 20 e poucos anos, você atinge o seu ápice com 30, você já comeu tudo que você podia comer, as coisas que vão vir pela frente é tudo inferior ao que você já teve no passado. É ruim para o cara desse? Por exemplo, um Berlusconi da vida, pronto, um cara que tem 70 anos, tem bilhões de dólares, para um cara desse, ele vai arranjar alguma esposa, alguma namorada que satisfaça ele melhor do que ficar pagando 100, 200 euros fixos por hora para o garoto de programa? Se for, se for, o negócio é pagado, dependendo do cara desse que tem bilhões de euros, vale a pena para um cara desse casar, ter namorada para ter que pagar a indenização? Hein? Se acusar de estupro, não. Estupro, a porra toda... Inclusive, não existia nem casamento, nenhuma união, sem scroll, sem alguém garantindo, sem o intermediário, não é isso? Ou o cafetão, ou o pai da mulher e o padre, não é isso? Não existia, você não lidava diretamente com mulher 100 anos, 50 anos atrás, não é isso? Sempre tem o intermediário, tem a cafetina, o cafetão, que é o cara que garante que a mulher não vai lhe acusar de estupro e que vai comprovar que tinha um contrato antes que foi pago que era prostituta, não é isso? Exatamente, que hoje não tem... Hoje deveria ser assim, tem que sempre ter um contrato para tudo, até para você ficar com a mulher, os caras vão ter que fazer... Lá no jató, tem negócio de acusa, a prostituta vai lhe acusar de estupro que você contratou a prostituta na mão da máfia assassina lá, hein? Não, não vai. Não vai, Tirei. Não vai. Tem lei, né, cara? Tem lei. A gente está muito à mercê das mulheres, da vontade da mulher. O homem está na mão da mulher, né? O homem que depende muito e que fica... Mas está acabando. A terceira lei de Newton vai não salvar. A lei da ação e reação. Está acabando. Do mesmo jeito que está próximo do pico do feminismo no Brasil e no mundo. Esse tipo de coisa vai acabar quando acabar o dinheiro dos outros. O feminismo... Tem feminismo em Cuba? Tem feminismo na Venezuela? Essa é a expectativa do Brasil daqui a 5 ou 10 anos. O Brasil agora já era. Só vai lá de era abaixo, meu irmão. Inclusive, exponencialmente, é miséria, é envelhecimento exponencial. Daqui a 5 ou 10 anos não tem mais recurso. acabou em condições materiais desse feminismo, né? Não tem como, né? Engraçado que eles levantam a bandeira de países que, por exemplo, tinha o pessoal fazendo ato lá a favor do Ramaz. Sendo que se a mesma as pessoas fossem lá, o Ramaz arrancava a cabeça deles todos. Os caras lá fazendo de orientação sexual e tal. Não, se o Ramaz vocês estão a favor de um Ramaz. Mas eles não dizem o que eles pensam, eles dizem o que eles sentem. Por isso que a Europa abriu os braços e as pernas para esses vagabundos lá. Para esses caras colonizarem a Europa. É tudo bandido em idade militar, não é isso? É, tudo para poder... É por isso que está do jeito que está. Parece que é tipo uma praga, né? Vai aumentando, vai aumentando. Mas o que me deixa mais assustado é pessoas aqui no Brasil, não sei se você viu na internet, fazendo atos e lá em a favor do Ramaz. Você viu que o pessoal comemorou. Ah, o Brasil agora está entre os 10 maiores países do mundo. Não é mentira. Isso já tinha sido no ano passado. Mas por que o Brasil entrou no G10? Porque a Espanha e a Itália estão perdendo uma quantidade absurda de população por ano. E se você... E além de perder 100, 200 mil pessoas por ano, ainda está entrando um monte de vagabundo lá para sabotar o país, não é isso? Mas deve ter um lado positivo, pelo menos, se a população da Europa cada vez está ficando mais velha. A gente falou daquela pirâmide lá do não vai ter grana para... Não vai ter pessoas para produzir e mais aposentados. Essa galera que está entrando de imigrante não vai fazer... Recolher... Pegar impostos e fazer o negócio girar lá. A maioria fica na ofé. A maioria dessa galera vive de benefício de governo. Ah, não é isso? Eles vão lá para isso. Eu... Eu morei em Bolonha. Eu estive no hospital hospedado em Maggiore que foi onde a Ayrton Senna morreu. Tem até uma placazinha lá. É um hospital mais antigo que o Brasil. Quase tem o dobro da... Tem o descobrimento do Brasil. Não é a fundação do Império Brasileiro e do Reino Unido, não. É muito mais antigo do que o descobrimento do Brasil. O hospedado em Maggiore só via muçulmano, velho. A parte... Em geral, é emergência. A parte de nascimento nem se fala. Os caras usam saúde pública, educação pública, tem até uma porrada de filhos, não é isso? A mulher não sai, não trabalha, tá na assistência social. Olha, esses caras não trabalham não, velho. Então, mas seria o lado positivo, né? Já que estão envelhecendo, esses serviços mais pesados entrariam para esses imigrantes pegarem essa classe operária. Nada. Não trabalha. Esses caras não fazem trabalho nenhum. Espanha, Itália... O Ju Europeu Jovem não arranja emprego nenhum. O cara faz doutorado para recolher lixo e não tem fila lá. Tem 20 caras para recolher lixo. O cara bota o cara recolhendo lixo três horas por dia. três caras recolhendo lixo três horas por dia para ninguém... O governo de nenhum país do mundo quer mais que ninguém tenha salário e seja independente, não. Ele quer você dependente ganhando o mínimo possível para você sobreviver, não é isso? É sempre para ficar... É para ele botar e deixar sempre lá em cima, né? Eu acho que é o... Por isso que eu falo, galera. Eu fico inconformado quando eu vejo gente falando bem de político. Não todos, né? Mas a grande maioria são tudo um sanguessuga, cara. Querem você lá embaixo, não querem... A educação do Brasil é o que que ensina? O cara falou assim num podcast com você. Pô, para melhorar o Brasil tem que melhorar a educação. E você falou, que educação? Cortar... Te ensinar o seu filho a cortar o teu... E vá para a faculdade de pedagogia dessa. Vá para a UFBA lá que tem negócio de evento de Coelindo. Você vê quanto precisa botar mais dinheiro lá para produzir mais degenerados. Você quer que seu filho passe mais tempo com um degenerado? O Brasil precisava de menos instrução formal. A educação real é oposta à instrução formal. As escolas públicas foram especificamente criadas na Prússia com o único objetivo de disciplinar as pessoas a avançar sob fogo inimigo. Você quer que seu filho avance sob fogo sob o comando de um político? É para isso que serve a escola pública. A escola pública serve para transformar seu filho em alguém obediente aos políticos. Interessa ao político que ele seja rico, inteligente, independente ou que seja dependente, pobre e estúpido. Que seja um parasita. O político que é que controla a escola pública quer que seu filho seja um merda, não é isso? Exatamente. Mas assim, o Renato, a pergunta que eu ia te falar é o seguinte. Eu vi que, teoricamente, você fala sobre... Você é um cara que demora mais ou menos umas duas horas para ficar lendo o que você estudou, né? Que você é formado, no início, formado aqui em primeiro lugar, em primeiro lugar. Tipo, o teu currículo acadêmico é que você tira onda. Não tem nem o que falar. Mas ao mesmo tempo... Não, você não tem nem o que falar. Estava falando com ela aqui que você, porra, até brabo dos bravos mesmo. Mas só que ao mesmo tempo você fala que, de certa forma... Eu vou te perguntar, você já ficou desiludido com a educação? Exemplo. Então, tipo, como, cara? Você é um dos caras mais bem formados do Brasil. Mas eu não sei... Nenhum título que eu fiz eu teria hoje. Eu seria reprovado em tudo, até na graduação. Eu até estava começando no almoço hoje que eu fui aluno de vários caras da livre docência de 64. Eu fui aluno de Washington Trindade, de Calmon, de Passos, de vários caras, porra, que conheceu o Lampião. Eu conheci caras que nasceram... Eu fui aluno de pessoas que nasceram no século XIX, porra. Os alunos... Os professores hoje da Federal, comparado com esses caras, são sacizeiros, são indigentes, bicho. O cara que vai de sandália pra... Se você fosse, na minha época de graduação, se você fosse de calçadinhas pra aula, você era escaldado. Agora o professor vai de sandália vaiana, bicho. O cara parece um sacizeiro. Não tem comparação moral e intelectual dos meus professores de graduação pros professores de hoje. Não existe mais os cursos que eu fiz. Não existem mais. Não existe mais um cara como eu. Nunca seria professor efetivo de porra nenhuma. Não passaria na graduação, não é isso? Você acha que eu ia passar na graduação dizendo o que eu digo? Eu ia ser preso, não é isso? Eu acho que já... Nunca você vai botar um pé numa faculdade com esse seu posicionamento. Nunca. Mas um cara que nasceu no século XIX, ouvindo o que eu estou dizendo, vai dizer, não, esse cara tem razão, né? Claro, pô. Inclusive, tem gente aqui falando que... Porque os caras todos que foram meus professores morreram já, né? Ou não? É. O Washington, o Edvaldo Boaventura, ia reconhecer, ia dizer, esse cara tem razão, esse cara aí não é o cara do... O Coelindo, não é isso ou não? Não, é. E hoje em dia, se você pegar pra algumas pessoas o seu currículo acadêmico, alguns vão admirar. Outros preferem admirar quem virou, né? Não vou nem falar. Depende do currículo acadêmico. Porque hoje em dia, academia, a maioria é bagunça, esculhambação, é putaria pura, é politivismo, é sectarismo satânico. Uma coisa, eu quero chegar e dizer, olha, eu fiz um doutorado em matemática e o título acadêmico em si não vale nada. O que interessa é o que você gerou de útil daquilo ali, né? Eu tenho mais orgulho das contribuições públicas que eu fiz, as matérias que eu estudei, do que um diploma. O que interessa é o que você fez de útil, não é isso ou não? Não é o papel, o reconhecimento, é só a formalidade, não é isso? O que é mais importante é ser ou aparecer. Você quer que sua mulher diga no final, eu nunca fui condenada por adultério, eu nunca fui adulto, era não é isso ou não? É, exatamente. Exatamente. Tem que ser... O quê? Hein? A vivência, a vivência. Eu nunca fui flagrado ali lhe traindo, é isso que ele diga, não é isso ou não? Não, eu nunca traí, com certeza, você falou lógico. Porra, o que interessa é ser, não é aparecer, não é isso ou não? Porra de reconhecimento dos outros, rapaz, você tem que ser ser, não é isso? Nem de você, não é isso ou não? Não tem que ser só aparecer, não, tem que ser, ser. Não. Esse cara que eu bati um papo, o Tibúrcio, ele tem um título de mestre, mas que só foi declaratório. Ele demonstra que ele é muito mais do que o mestre. Tipo assim, ele é. Pela conversa do cara, você tá vendo que ele entende de filosofia, de teologia, de vários aspectos, provavelmente mais do que todos os professores da graduação do programa dele, não é isso ou não? Não sei se você zerou, que você assistiu a porra toda. Aquele Tibúrcio é o católico lá que acredita que todos os santos foram pro céu, não é isso e tal. Tipo assim, a questão é que ele acredita firmemente que a igreja é católica e tal, que os dogmas são todos verdadeiros, mas independente disso, você tá vendo que o cara leu mais do que a maioria, 99% dos professores de mestrado e doutorado do Brasil, não é isso? Tem mais conhecimento, né? Tem mais conhecimento, porra. É isso. Se esse cara não tem o título de doutor, Rittenburgo e Melão, um cara que eu já bati alguns papos, é o cara mais inteligente do Brasil. Tipo assim, não existe escala, você não tem como medir a inteligência de gente acima de 190, 200. O cara é tipo um Santos Dumont. Santos Dumont, inclusive, só foi oito até 30 anos, ele tinha uma doença autoimune, então não serviu pra nada. Tipo, tudo que você sabe de Santos Dumont, chuveiro elétrico, relógio de pulso, avião, o cara fez até 30 anos. Imagine se Santos Dumont tivesse saúde até 50 anos. E outra observação, tem que você fala em várias lives e eu concordo totalmente com você, que você até usa Jesus como exemplo, e isso tem a ver agora com o assunto de sujeito homem. mas vai voltando. Olavo, não tem título acadêmico nenhum. Rittenburgo e Melão, não tem título acadêmico nenhum. Você vai dizer que um cara desse fez menos contribuição à humanidade do que 99% desses doutores de merda aí? Ah não, claro, o cara tem que fazer, não é só ter diploma. E você fala que a questão do homem, você podia explicar um pouco melhor pra rapaziada aqui, tem 400 e poucas pessoas agora, deve bater mais de 5 mil, sei lá quantos mil vai dar. Essa questão que você fala muito, que o homem, ele só começa a ser homem até por questões de idade de casamento, depois dos 30 anos. Você fala aí. O pessoal chama de fechamento, o fechamento do lobo pré-frontal. O homem assume risco de irracionais até os 30 anos. Fisicamente, a mulher tá pronta com 13, 14 anos, não é isso? A mulher tá pronta, isso fica claro na história de Maria, que engravidou com 12 e pariu com 13, não é isso? A mulher tá pronta pra cumprir o papel de mulher dela com 12, 13 anos, no máximo 14. O homem não é assim. O homem só está pronto fisicamente, biologicamente, fisiologicamente, na faixa de uns 30 anos. E Jesus demonstra isso. Jesus é Deus na Terra. Jesus só se permitiu ser chamado de rabi, ele só pregou depois que ele fez 30 anos, e que ele enfrentou o diabo nos 40 dias de jejum. Você só ensina a fazer alguma coisa depois que você já fez, né? Então, casar com menos de 30 anos é burrice. O cara não vai... Porra, nenhum compromisso. Nenhum compromisso. Entregar a sua filha a alguém que tem menos de 30 anos é você negar, é você negar as verdades básicas da história de Jesus. É desconhecimento da Bíblia. Desconhecimento da... Inclusive, os sábios, Aristóteles, Platão, na República Política, séculos antes de Jesus pisar a Terra, já tinham afirmado que, inclusive, é verdade, inclusive, estatística, em todas as épocas, que o casamento mediterrâneo é o que tem mais sucesso, que é a diferença entre 15 e 18 anos entre homem e mulher. É o homem entre 30 e 38 anos casar com a menina entre 14 e 18. Isso. Inclusive, é baseado nessas obras que a Constituição brasileira diz que para ser presidente são 35 anos, não é isso? É, já está. E se você... É o ápice de ganho de experiência antes da perda de demência, não é isso que acontece sistematicamente depois dos 50, 60 anos é gradual, não é isso? É exponencial, não é? E se você for casar com uma mulher e for acusado de pedofilia, não está na hora de você casar. Espera mais um pouco que você está muito novo ainda, né? É. Tem exceções. Por exemplo, quando um casamento é arranjado, um príncipe, um cara que tem que deixar um herdeiro, não é isso? Tipo assim, tem situações que fazem sentido um casamento antes. Mas para 99% das pessoas, bicho, a mulher não casar antes dos 30, provavelmente ela não vai casar nunca, não é isso? Não. E o homem, é isso. É aquela história, ah, porque, rapaz, se o cara... É tipo assim, se o cara não casaria com você sem comer, se ele casar comendo é porque foi por inércia, não é isso? Exatamente. Tipo assim, a mulher não precisa dar o cara para o cara saber se você precisa casar com ela, não é isso? Exatamente. E a questão é a seguinte, como a maioria dos caras não podem ser provedores protetores, se a maioria dos caras não podem ser provedores protetores, como era no passado, há 100 e 200 anos atrás, a mulher morria muito mais do que o homem, né? Por isso que a Previdência, inclusive, a mulher aposenta antes, porque quando foi criada a Previdência, a mulher morria muitos anos antes. Os homens que tinham dinheiro no século XIX, até no século XX, tinham várias esposas, mas não ao mesmo tempo, as mulheres iam morrendo e isso sucedendo as novinhas, não é isso? E antes o cara realmente tinha arém. Repito o que já falei várias vezes e está demonstrado lá, inclusive numericamente, a maioria das mulheres deixaram descendentes e a maioria dos homens não deixaram descendentes. O jogo é no fácil para a mulher e é no difícil para o homem. E a proporção dos haplogrupos, mitocondrial e masculino do Y, são as mesmas proporções de curtida no Tinder. O Tinder quadruplicou, a criação do Tinder quadruplicou o número de homens virgens entre 20 e 30 anos, mas ele voltou ao homem ao que era originalmente na humanidade. Isso animalizou o comportamento humano. A hipergamia e a poligenia são comportamentos animalescos. A civilização é um pacto que a mulher limita a hipergamia e o homem limita a poligenia. E os aplicativos de rede social estão destruindo o hino. Estão animalizando a sociedade, né? Exatamente. Você botou até um gráfico para mim lá, né, do surgimento do Tinder e do surgimento do Instagram. Então, assim, hoje em dia, você botou 80% com 80%, né? É um gráfico que é uma realidade. E quem está assistindo a live, não precisa ser inteligente, não. É só ir para a vida real mesmo. Inclusive, a tendência é que nós vivemos uma geração que a maioria das mulheres e a maioria dos homens não vão ter filho. Não vai ser fácil. Daqui a 10, 15, 20 anos, você não vai tocar em uma mulher se você não pagar ou como garota de programa ou pagando dó de colateral para você ter acesso a mulher virgem e tal. Estou na escola de mulher de uma família que você conhece e tudo mais. Isso. É, a mulher virgem que a gente fala hoje em dia é a mulher semi-virgem. Porque virgem mesmo, eu acredito que não exista mais. Aí, só para a galera que tem 18 anos ali, fora, passou de 20. Você tem 30, 25 anos para você já não vai conseguir mulher virgem. Rapaz, tem família muito tradicionais. Essa galera agora está indo para o Rio Tridentino, velho. A galera está voltando a fazer missa em latim. Eu fui para um aniversário de guri de 3 anos que a tese é que o tema do aniversário era São Bento Exorcista com docinho do diabo numa, como é que chama? Numa jaula. Rapaz, quanto mais putaria, quem for ligado ao outro lado também vai se radicalizar, não vai não? Outro lado. Você vai ser mais conservador ainda, né? Se você for... Existe, hein, Michi? Não existe esses caras que acham que a energia elétrica é coisa do satanás? Você acha que as meninas são vadias lá? Ela tem a oportunidade de ser vadia numa comunidade fechada dessa que nunca teve acesso para a energia elétrica, não sabe nem o que é a internet? Mas não é a realidade, não é a realidade do grande... Vai lá buscar a sua que acabou, vai lá no Irã, você acha que a putaria no Afeganistão? O quê? Mas o cara está casando com a mulher aqui do complexo da Guermão, então é outra realidade totalmente diferente, né? Aqui a mulher já está transando. É que assim, tem uma questão que é muito polêmica que eu falo, e que se dane, eu vou falar para sempre que é verdade, o sexo não é igual para homem, não é igual para mulher, é diferente. Então a mulher hoje, ah, vou ali, vou transar com fulano, vou transar com fulano, ela está se destruindo, a mulher, e isso está virando moda, os influenciadores do digital, mulheres, estão incentivando as menininhas a sair transando por aí. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, a cada vez menos... E não é machismo, isso não é opinião, isso é fato estatístico demonstrado com dados do FDA, quanto qual a chance de sucesso baseada nos casamentos anteriores e a chance de sucesso baseada em número de experiência sexual e demonstrado também pela neurociência e pela ciência dos hormônios. Inclusive o Rosbifes aí no negócio tem portretes aí, meu irmão, que você fica lendo dois, três dias com fontes e tudo mais, de livro, de artigos, tudo mais, explicando isso. Não é igual. O homem e a mulher, Jesus, inclusive a Bíblia é clara, que a repudiada sem culpa não tem direito a recomeçar e não fala do repudiado sem culpa. Por quê? Porque as pessoas, o humor, macho e a fêmea são diferentes, não é isso? Não, são muito diferentes, mas assim, só que hoje é isso que eu estou falando. As mulheres estão sendo destruídas e eu vou dizer mais, o que me deixa preocupado são as páginas vítimas. As mulheres são as maiores vítimas do feminismo. Ela está sendo privada de ser mãe, está sendo privada de ser protegida, de ser suprida, de ser feliz e no final ainda é, vai para o inferno, vai para o lava de fogo. Ela é humilhada, ousada, comida, abandonada, passa 20 anos se amargurando e depois inferno, não é isso? Depois vai procurar, até vai achar um trouxa para assumir, sempre vai ter um trouxa para assumir a mulher que foi... O que mais tem são mulheres que milhares de caras comeriam. Vera Ficha não falou que estava sem WC, está não sei quantos mil anos porque não tinha homem. Claro que tem uma fila de homem para comer ela. Não tem homem que ela considere que seja homem, não é isso? Não, é... Uma mulher que foi muito bonita, uma mulher que foi muito bonita, com 20, 30 anos, quando chega nos 40, 50, meu irmão, ela está absolutamente solitária. Ou ela vai sustentar um gigolô se ela tiver sucesso financeiro, ou ela vai pegar um cachorro de porte médio e no final da vida vai dar um cachorro de porte grande, não é isso? É o dog pill, né? Se ela contratar um gigolô, vai ser para ter filho, e se sentir segura. Porque o gigolô, ela nunca vai respeitar, nunca vai dar emoções a ela, nunca vai dar felicidade a ela, vai dar conforto, não é isso? Vai usar o dinheiro dela com outro cara, com outra mulher. O gigolô vai usar o dinheiro dela com a mante, com as mulherzinhas mais novas. É tipo assim, ela pode pegar um cara, ela pode pegar um cara que vai ser um bom pai e tal, o cara quer ser pai, não é isso? Ah, sim, mas assim, eu estou falando que no modo geral... E você, viu, se você não tivesse chance nenhuma de ter uma mulher decente, você está com seus 45, 50 anos, e vê uma mulher de 45, 50 anos que ganha cinco vezes mais que você, e diz assim, Mr. Saldanha, eu quero que você seja o pai de meus filhos, você vai preferir não ter filho ou ter filho com uma mulher dessa, que vai investir em cinco vezes mais do congurido que você? É, pensando no moleque, a rapaziada vai falar assim, né? Ele é capaz de você ser um excelente pai e tal, se ela sair do banco, o que você ganhar, eu vou botar, fica aqui dentro de casa, não é isso? Mas a maioria dos caras vai ser um relacionamento sem Deus, sem nada, porque a maioria dos caras vai trair, você vai ser pesadamente humilhado. As agressões femininas, é comprovado, inclusive, o próprio, como é o nome dele, o cara lá do, 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 as mulheres agridem em média de sete a dez vezes mais do que o homem domesticamente. Se a mulher é sustentável, você vai ser muito humilhado e agredido. Inclusive, é piada no TikTok, você vê as meninas batendo nas piadinhas, agressão feminina, é uma coisa comum e é engraçada, é hilário, é uma coisa que eu não acho certo. Uma coisa que, para a gente, já sei que você já tem um cara que chegou cansado do trabalho, mas eu te falo... Não, amanhã é oito horas da manhã o meu trabalho, eu estava fazendo a mala aqui. Eu não vou tomar seu tempo, não, só para a gente finalizar, outra coisa, a questão que a gente bate muito e eu sou muito criticado e eu sempre vou falar, o homem tem que ganhar... Eu ainda falo, a mulher nem tem que trabalhar, mas no caso, o homem tem que sempre ganhar mais do que a mulher porque, ao contrário, o cara sempre vai ser humilhado, mesmo uma mulher boa, vai ser jogado na cara, a mulher não... Entendeu? Eu concordo em regra geral, de novo, mas tem exceções. É porque tem três coisas, tem três coisas que o homem pode oferecer à mulher. Na verdade, é só uma, que é a segurança. A mulher busca a segurança. Só que pode ser segurança física, pode ser segurança física, pode ser segurança... Pode ser segurança emocional e pode ser financeira. Depende da mulher. Eu vou dar um caso aqui. Grace Kelly. Grace Kelly era uma vadia e casou e não tem nenhum registro dela dar nenhum mole a ninguém. Ela deixou, inclusive, a carreira dela, porra toda, para ser fiel ao cara, tendo dado a cara cinquenta vezes mais maiores, mais fortes, mais tudo do que o príncipe lá, do cara lá de Mônaco. O problema é que o príncipe, ele não tinha mais dinheiro do que ela, mas ele tinha mais poder, não é isso? A questão não é só de dinheiro, é de poder também, não é isso? Não entende o que eu estou dizendo. Poder, o poder, o cara autorizado. Depende do mundo que o cara vive. Se ele viver no mundo que a mulher se sente ameaçada fisicamente, o cara tiver arma, for forte e tal, ela pode respeitar ele por isso, achando que isso é mais importante do que ter dinheiro, não é isso? Do local, do homem político. Vamos dizer, a mulher seja uma grande empresária e o cara é um juiz que garante que ela não é roubada, que vai lá e tal e protege o comércio dela, não é isso? Talvez esse cara, na cabeça da mulher, seja muito mais homem do que ela, que é dez vezes mais, não é isso? Proteção jurídica, no caso. Proteção tudo, física e tudo mais, do polícia, todo mundo vagabundo, não querer se meter, não é isso ou não? Não é isso? A questão não é só financeira, é de poder. Tem até uma frase, que tudo na vida é sobre sexo, ou menos sexo, que é sobre poder. Mas a última coisa que a mulher procura num homem é sexo, futebol, sexo. Por quê? Ela tem isso, desde os 14 anos, tem um monte de homem querendo jogar bola com essa mulher, o tempo inteiro. Quem gosta de Lula é o quê? Quem gosta de Lula é quem? É o... Não é mulher, é o Viana. O Viana. Ele tá falando outra coisa, que agora é o seguinte, o homem que quer saber de sexo, a mulher quer qualquer outra coisa. É igual que eu falo assim, uma criança que tem um monte de Danone na geladeira, ela quer saber, ela também ia ir pro Danone. Agora eu, quando era criança, que só tinha água e nada, a gente puxa, vê um Danone... Um tanque, meu irmão. Rapaz, um tanque naquela época, era uma festa. Então hoje, mas hoje já é tudo mais fácil, né, cara? Mas assim, Renato, já são 10, 16, já tem 1 hora e 16 minutos. Eu tinha mais algumas perguntas pra fazer, mas pô, tu já tá cansado aí, também não quero tomar muito seu tempo e gostaria de fazer umas outras lives com você aí, cara, com outros temas também. A hora que você quiser, que bate um papo aí, sou seu fã, véi. Tô acompanhando vários vídeos seus. Rapaz, tem algumas coisas que eu não concordo, véi. Eu tipo assim, então como você falou, generalizações verdadeiras, mas que tem exceções, não é isso? Eu falo 99%, eu nunca falo 100%. Então antes da live acabar, você tem algum vídeo assim que você fala, ó, não é bem assim e tal, de alguma coisa que eu falei, que você não concorre? você falou, por exemplo, a galera foda não vai procurar mulher virgem, não sei o que lá e tal, mas rapaz, em vários aspectos, pode ser mais vantagem você ficar currando e botando a mulher pra mamar a virgem do que ficar pegando a mulher rodada. Em vários aspectos, ah, porque o cara da tropa, ele quer ejacular. Você mesmo falou aí que a maioria das virgens são falsas virgens, que botam os caras pra ejacular, não é isso ou não? Só que o problema é que parte do princípio que você não vai ter sexo nenhum, que pra mim, na minha opinião, o sexo oral é sexo. Tem mulher que não vai fazer nada, que segue rigorosamente. Aí uma mulher de 18 anos com um cara de 25 anos, se esse cara for 100% fiel a essa mulher, não vai dizer, eu acho que ele não vai conseguir, ele vai ficar louco, ele vai ficar desesperado, ele vai perturbar a mulher, entende? O Rolo Tomasi tem cinco regras de ferro que ele garante, eu não sei se é verdade, mas muitos caras com muito mais experiência do que eu confirmam que se você obedecer essas cinco regras, qualquer mulher que você já comeu na vida, você vai comer na hora que você quiser, mesmo ela casada com outro homem. Você lembra da regra de ferro de Rolo Tomasi? Eu falo, eu falo, não, eu falo que 90% das mulheres, o ex tem carta branca. Somente em 10% dos casos não tem. E desses 10%, vou botar aqui já na amostra, das mulheres que o ex não, olha o que eu estou falando, das mulheres que o ex não tem carta branca, de 10, 8 estão com um pilantra safado que não vale nada, porque uma coisa que mulher dá valor e é fiel, é cara que faz ela de trouxa. Pode escrever, das 10 mulheres que são fiéis, 100% fiéis, 6 estão com um cara ali que faz ela de trouxa e não sei o quê. Os outros 4 são... Mas isso vai mudar, a gente está no ápice da escolambação, isso vai mudar no futuro, nenhuma mãe, nenhum pai vai achar engraçado, a mulher dá quem quiser. A maioria dos problemas sociais do nosso mundo é achar que uma mulher com menos de 15 anos, 14, 16 anos pode dar quem quiser, isso é um absurdo. As escolas vão ser separadas, você não vai querer que sua filha de 8 anos se relacione com um menino para não ser sensibilizada. Isso vai voltar a acontecer como era 50 anos atrás, vai ser daqui a 30. Não, exatamente, claro. E não precisa vir um muçulmano não, a nossa própria sociedade vai ficar mais extrema. daqui a alguns anos, as mulheres cristãs vão votar a cobrir a cabeça em público para ser diferenciadas feministas, não é isso? Vai chegar um momento desse, para olhar e ver... Não, a igreja, já tem anos atrás, você pega uma foto, nenhuma mulher estava com a cabeça descoberta, não é isso? Hoje em dia... Aqui, deixa eu só te falar só uma coisa que o pessoal está perguntando aqui, Renato, que não ficou muito claro, o negócio da questão da mulher virgem, só para o pessoal ficar claro. Eu digo que sim, é óbvio que se for uma mulher virgem, é bacana, é legal. O que eu não sou a favor é você entrar num relacionamento com uma mulher virgem e sacanear ela e trair a mulher, entendeu? Se você entrar num relacionamento com uma mulher virgem, que você seja um cara bacana com a menina, porque o que os caras fazem é que querem uma mulher virgem, mas ficar traindo aí é fácil, é isso que eu quis dizer. Traindo porque ela não vai ter relação. Porque ela não vai ter relação também, então fica enchendo o saco. Leitado e gosto, pior ainda, pior do que trair porque não tem relação, é ter duas ou três relações, leitado e gosto, é pior ainda, faz dela sua esposa e depois repudia ela. Jesus é claro que repudia sem motivo é adúltero, não é isso? É, porque o cara tem que ser homem, a gente está falando bastante aqui na live de mulher, mas também a rapaziada também tem que ter princípios e valores também, porque se você quer uma mulher direita, a Bíblia fala que uma boa esposa é mais raro do que um rubi. Se você conseguir uma boa esposa, você tem que fazer o papel que está escrito lá também. Mulher se é submissa, mas a mulher como Jesus amou a igreja. E se as mulheres pararem para ler a Bíblia, vai ver que a Bíblia é muito mais a favor das mulheres do que dos próprios homens. Não tem nada de machista. O que elas estão fazendo é construindo homens que usam cropped, usam calcinha, não conseguem proteger, não correm na linha vermelha. Quando você vê um tiroteio na linha vermelha, quem é que abraça a mulher? É o homem, pô. Ele morre pelaquela mulher. Mas hoje em dia os caras vão sair correndo, pular no colo da mulher quando é uma barata. É isso que está acontecendo, pô. Eu concordo integralmente. Ficar defluorando as meninas e largando, mesmo elas pedindo para ser comidas, isso gera uma responsabilidade espiritual. Você vai pagar por isso, mesmo se arrependendo. Isso tem um preço. É como eu comentei lá na outra live. Você matar uma pessoa, você se torna outra pessoa. Cada vez que você deflora uma mulher dessa, come duas, três, quatro, cinco vezes e larga, você está deflorando a mulher, você está criando uma responsabilidade espiritual. Você está acabando com a chance dessa mulher ser uma boa mãe, uma boa esposa na vida dela, né? Isso tem uma consequência. Inclusive, esse negócio da mulher dizer que quer, esse negócio da mulher dizer que quer, você tem que compreender que ela está expressando o que ela sente, não o que ela pensa, não é isso? Exatamente. Quem tem que ter a responsabilidade e a razão é o homem. O homem tem que chegar e falar, não quero... Não repita o erro de Adão, não é isso? Não repita o erro de Adão. Deus ordenou Adão não comer a maçã e não a mulher, não é isso? Mas ele... Desculpa, mas ele foi um frouxo de ter aceitado aquela ideia ali. Todo mundo que ouviu a mulher se ferrou. A esposa de Potifar, Sansão e Dalila, Adão e Eva, a gente tem um monte de exemplos na Bíblia. Como também tem exemplos de mulheres boas na Bíblia também, óbvio, mas a mulher é emoção. Pode ser que se ele tivesse cortado a Eva naquele momento, não é que ela é uma má mulher, mas ela é na emoção, iludiu, entendeu? O homem tem que ser a razão ali, ó, seguir. Quem comanda o relacionamento é o homem. Se não existe relacionamento feliz que onde o homem não é o líder e o cara sensato, que proteja, que cuide e ame sua mulher. Ponto. Acabou, não tem. A Bíblia está certa, não tem como discutir com a Bíblia. Ou eu estou errado? Perfeitamente. Minha honra. Minha honra, Mr. Saldanha. Muito obrigado. Rapaz, eu queria que você conversasse com o Mr. Coelho, um brother também que eu conversei. O cara botou milhões de dólares antes de virar 30 anos, mas ele precisava conversar com o senhor. Ele estava com várias ideias de querer ser amado, não sei o quê, umas fantasias aí que não iam rolar não, velho. Dá o livro lá, do Rota Marca. O cara foi muito, o cara teve muito sucesso financeiro na vida, mas ele precisava desse choque de realidade, que você nunca será amado como você espera, como é Lady Buford, Lady Buford, como é? O homem nunca vai ser amado como ele espera, né, cara? É uma regra. O homem ama a mulher por ela ser mulher. A mulher ama o conjunto, o contexto todo. O que o cara pode oferecer, não é isso? O que o cara pode oferecer, né? Você é um duro, você é um fazedor, na hora que você não consegue mais oferecer nada mesmo, você acabou, né? A mulher é amada pelo que ela é, né? A mulher só precisa fazer duas coisas, cara. As três coisas, né? Existir, respirar e fechar a perna. Escolher o cara certo. O homem tem que treinar, o homem tem que fazer grana, saber falar, saber conversar. Um monte de coisa, ponto. E eu vou te falar, eu acho que é assim que tem que ser mesmo e que continue sendo assim. Até porque o homem que consegue uma mulher nesse esquema, ela vai olhar com admiração e respeito e vai ver a liderança. Fora isso, filho, é o abismo total, é a vida tenebrosa que eu falo lá nos vídeos. Renato, muito obrigado pela... Minha honra. Estou aprendendo muito com você lá no WhatsApp, você manda para mim os artigos, eu estou lendo, você está mandando, eu estou buscando mais conhecimento. Eu sou um cara que quero muito aprender com pessoas que entendem mais. Rapaz, se você tiver uma comunidade, se você tiver uma comunidade de Telegram e pegar aquele livro do Hacom e ficar fazendo leitura dirigida dos PDFs dali, é um ano de estudo, ali o cara vai matar a pau e tudo em português, né? É, eu vou jogar aos poucos para o meu pessoal do grupo do WhatsApp e para poder debater lá e fazer vídeos, né? Porque tem muita coisa ali que é lógica, mas sempre a gente está aprendendo. Eu nem sei direito como esse livro do Hacom veio parar na minha mão, mas é top, aquilo é material prime e ainda tem o PDF das referências, né? Tem tudo, os gráficos, quando foi os estudos, as datas, quem fez, quem deixou de fazer, tem toda uma base ali para mostrar que não é tipo machismo, né? Isso que eu acho muito interessante. Você quer falar do seu livro? Como é que consegue? O que você tem hoje de curso? Escreve aí na internet, Bitcoin Redpill, tem na Amazon, tem em todo lugar, tem inclusive de graça, você bota Redpill grátis, PDF e aparece. Tem de graça editado no YouTube, tem em vários lugares que tiver interesse. Você tem algum curso, alguma coisa hoje? Tem um curso, tem um curso no Refúgio Bitcoin, tem um monte de lugar, mas o ideal é que leia o livro primeiro. Leia o livro. Tem de 30 contos no Mercado Livre, tem na Amazon, tem grátis no Kindle, tem grátis no PDF na internet, tem grátis editado no YouTube, que você, o YouTube você deixa editado lá, você malha, dirige, fica ouvindo, não é isso? É, porque você consegue ouvir, fazer... As pessoas que compram o livro é para prestigiar. Quem compra o curso também é para prestigiar. Não tem nada no curso que não tenha de graça na internet, velho. É mais para ter uma comunidade, trocar ideia, ter o suporte. E assim, eu queria também aqui, ao vivo aqui, deu até 400 e poucas pessoas, fico feliz, né? Porque não foi na minha página, mas aqui a página do Jeito Homem também é uma página com bastante gente. E tive que fazer um convite para uma próxima live, a gente fazer, quando você tiver um tempo... Estou à sua disposição, senhor Saldanha. Minha honra, minha honra. Minha honra é toda minha, pô. Fazer um tema lá específico que a gente vai debater e falar mais de Bitcoin no próximo, que talvez seja a salvação de muitos, né? No próximo, você coloca seu Wallet of Satoshi e pede aí pelo menos uns 10 contos por pergunta, não é não? Vou. Para ver se a gente consegue monetizar. Vamos monetizar, vamos monetizar. E eu queria também, quem sabe, não sei se um dia eu puder ser essa honra de fazer com você, uma live lá pelo... A gente botasse o link e já ia ser monetizado, né? Para pagar se... Nem que fosse um valor, né? Enfim. E a gente fosse fazer uma live lá no Google onde você pode falar o que você quiser e que se dane. Lá eu faço de vez em quando e a gente fala o que a gente quiser e que se dane. O coro que você quiser. Tá bom? Aí eu alinho com você lá no WhatsApp, cara. Muito obrigado aí pelo seu tempo aí e eu fico, para mim, eu fico muito feliz. Era uma das lives que eu mais esperava porque eu já marrono tudo que você pode mais. Jesus nos ordenou, a última ordem de Jesus antes de subir aos céus é pregar a verdade a toda criatura, né? Ele nos ordenou a fazer isso que a gente está fazendo, né? Isso aí. E isso é muito bacana. E a gente vai sofrendo com isso, mas estamos fazendo a nossa parte, né? Onde que vai dar? Todo mundo vai morrer, né? É, todo mundo vai morrer. Mas nem todo mundo vai se ajoelhar, né? É, exatamente. E a gente vai fazendo aí a nossa parte. Muito obrigado, tá? Minha honra. Se Deus quiser, valeu. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Eu sei que você está aí. Eu posso sentir a sua presença. Sei que está com medo. Está com medo de nós. Está com medo de mudar. Falha no sistema. Eu não conheço o futuro. Não vim lhe dizer como isso terminará. Eu vim dizer como vai começar. Eu vou desligar o telefone e depois eu vou mostrar a essas pessoas o que você não quer que elas vejam. Eu vou mostrar o mundo sem você. Um mundo sem regras nem controles sem limites ou fronteiras. Um mundo onde qualquer coisa é possível. O que haverá depois você vai decidir. o que haverá Tchau, tchau. Tchau.